Passado e presente. Construções que se mantém de pé apesar do crescimento das cidades. Um futuro sendo projetado ao mesmo tempo em que a história, a identidade e a memória são ameaçadas. Desde o ano de 1937, existe um decreto-lei federal que define patrimônio histórico e artístico da União como o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. A lei também informa sobre o processo de tombamento, uma das formas possíveis de preservação de um patrimônio e destaca a importância dessas ações. Esses elementos são importantes porque eles fazem com que a modernidade se encontre com a tradição. E a tradição é muito importante para que a sua população, naquele nível, naquele estágio atual, no presente, ela possa fazer esse enlace com o passado. As construções antigas são encontradas até hoje, na passagem de Juazeiro, como era chamada a cidade de Petrolina, que começou a ser povoada ainda no século XIX, nas margens do Rio São Francisco. O local, que servia de acesso para outros estados do Nordeste, além de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, continua com as marcas da identidade dos primeiros moradores e do modo de ser de uma sociedade que está em constante mudança. É o caso da primeira prefeitura, localizada na região da cidade conhecida como Petrolina Antiga. Na casa, construída em 1910, ainda é possível encontrar traços do passado, mas hoje, nenhuma forma de preservação ajuda a manter viva essa história. Da mesma forma, se encontra o prédio que deveria estar a serviço da população de Petrolina, o Instituto Cultural Lula Cardoso Aires. Construído no final do século XIX, o prédio foi o primeiro açougue da cidade e hoje está sendo utilizado como moradia. A identidade, ela está na literatura, ela está na música, ela está na poesia, ela está nos documentos, ela está no teatro e ela está também no seu patrimônio histórico. A arquitetura, ela fala muito de um lugar. Primeiro, que essa arquitetura e esse lugar, por ser antigo, mostra de onde a cidade nasceu e qual é a característica originária desta cidade em função do seu espelho de arquitetura. Por isso que preservar um lugar como esse é manter a história do lugar viva. História viva tem a dona Maria, que com seus 95 anos de idade, relembra os tempos antigos. A aposentada vive na área da Petrolina Antiga. Aqui só tinha a Rua dos Coelhos, essa, depois essa outra aí, aí foi crescendo. Pouco hoje está, porque eu nem conheço mais. Era cheio de figueiro mesmo. Chegamos para casa, era bonito aqui só. Aí cortaram na rua, isso aqui, tudo era cheio de gente. Essas casas, não era esse tipo, aí eram as casas grandes. E era que não precisava, tinha uma senhora que morava aqui nessa casa aqui, outra aqui. E só nós duas, enchia a rua de criança. A gente via, passando o povo para a Rua Azeira, agora não se vê nada. Estamos perdendo, tirou a visão da gente. Socorro, filha da dona Maria, também vive no local. E não se conforma em ver o descaso com as construções antigas, pelos donos e pelo poder público. Quando eu cheguei em Petrolina, eu tinha 5 anos de idade, hoje eu estou com 65. Aqui, nós moramos sempre aqui na Rua Manoel Borba. A Rua Manoel Borba foi a primeira rua de Petrolina. Petrolina, onde aqui existia a prefeitura, que hoje é um prédio abandonado, serve de depósito. A casa que a gente reside hoje era o clube 21 de setembro, que venderam, demoliram o clube. E mamãe comprou o terreno e construiu a nossa residência. Eu sou muito revoltada com a história de Petrolina, porque Petrolina não tem mais história. Não existe história. Petrolina virou uma cidade de agricultura, onde não tem cultura, porque tudo que você fala em Petrolina, ah, Petrolina é uma cidade boa, é uma cidade rica, cresceu muito, mas cresceu a parte de agricultura, culturalmente não cresceu nada. Desde 2006, o plano diretor da cidade de Petrolina determina que o poder executivo deve incentivar a preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e imaterial. Apesar disso, somente agora, em setembro de 2017, a gestão municipal decretou a proteção de nove imóveis, entre eles, edificações da Petrolina Antiga não especificadas, dois prédios já tombados pelo Estado, além da Catedral e a primeira prefeitura da cidade. Neste processo, que ainda não é o tombamento, está proibida a liberação de licença ou qualquer outra forma que altere a estrutura das construções. É importante que a gente dê atenção a isso, porque isso faz parte da identidade da cidade. A tendência é que, com o crescimento da cidade e com a especulação imobiliária também, que todo o patrimônio e identidade da cidade venha a sofrer um processo de renovação urbana. O que quer dizer o quê? A substituição de antigas edificações e de casas por prédios, por novas construções e, com isso, também vai embora a memória da cidade. Hoje, as únicas edificações tombadas na cidade são um conjunto arquitetônico da Estação Ferroviária e a igreja matriz de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, bens protegidos pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarpe. Outro prédio chama a atenção de quem passa pelo centro da cidade. Em estilo neoclássico, construído no ano de 1929 para servir de residência aos membros do clero, o Palácio de Ocesano de Petrolina foi assunto principal na região nas últimas semanas e levou à discussão sobre a importância da preservação do patrimônio. O motivo foi o anúncio de um projeto privado de construção de um shopping popular no terreno. Bispo de Petrolina, durante 27 anos, Dom Paulo Cardoso foi contra o empreendimento. Em carta aberta ao clero da diocese, o bispo emérito se declarou profundamente amargurado e entristecido e ressaltou a importância do Palácio para a história cultural e religiosa da população petrolinense. A arte arquitetônica, em geral, ela é como que escreve a história de um povo, de uma época e, claro, a igreja destacou-se sempre na questão da arte. Basta ver, por exemplo, como referência maior, a Basílica São Pedro em Roma, uma expressão muito forte da arte barroca. A arte arquitetônica é importante para escrever uma história. Após as discussões na cidade e a solicitação de Dom Paulo, a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco iniciou o processo de tombamento do Palácio. E, por isso, Petrolina, desde o início, marcada pela matriz também, que é anterior à catedral, pela catedral, como falei, e também pelo Palácio. A importância, a importância é fundamental para a história. E por isso que faz parte dessa história e merece todo o selo, todo o carinho, todo o empenho do povo como o todo, porque uma obra assim, a catedral, o palácio, mesmo que legalmente a proprietária e a diocese, vai de fato ter um patrimônio importante que pertence à coletividade, à comunidade. A proteção dos bens que expressam a cultura de um povo, como as construções arquitetônicas, é um direito da sociedade, garantido pela Constituição Federal. No entanto, só poderá existir de fato quando a sociedade e, principalmente, os gestores, se conscientizarem da importância de manter a história e a identidade local pelos vários pontos da cidade. Nós estamos aqui no espaço, que esse espaço aqui é de propriedade privada, digamos assim, comercial. Então, que tal também os órgãos que tão ligeiramente conseguiram o tombamento do Palácio do Bispo, consigam também o tombamento dessas casas aqui, que são de propriedades particulares, e que elas representam muito para a história da cidade. Portanto, o poder público precisa olhar para isso. E, da mesma forma que houve agilidade em função de um prédio arquitetônico da Igreja Católica, que também tenha esse cuidado com outros prédios aqui em Petrolina.